Fala rapaziada, eu sou o Breno Evariano e no vídeo de hoje eu vou tentar zerar o Minecraft em um vídeo só Eu já fiz um vídeo como esse aqui no canal e vocês gostaram demais Só que quando eu fiz mano, o Minecraft tava na versão 1.6 alguma coisa E dessa vez eu vou fazer na versão 1.21 Que é simplesmente a versão nova aí, que adiciona um monte de dungeon nova, um negócio meio louco Eu pra falar a verdade não sei a fundo como que tá funcionando tudo isso Mas vou testar com vocês agora pela primeira vez Tá, primeiro que eu escolhi o nome do mapa O nome do mapa vai ser Vou zerar em um só vídeo Modo sobrevivência, dificuldade média, vou deixar assim padrão E bora criar esse mapa Beleza, começou aqui, já tô dentro do mapa E mano, primeira coisa, não vou nem perder tempo Já vou começar pegando logo madeira Já ganhei até a primeira coisa aqui, foi uma maçã Vamos quebrar aqui o último bloco Beleza Já vamos fazer aqui uma crafting table Alguns sticks E já fazer aqui também uma picareta, né mano Pra eu já pegar uma pedra ali Volta pra cá, crafting table Agora eu já vou cavar um buraco aqui, ó Pra tentar achar a pedra Entendeu? Achei a pedra Tá, vamos pegar aqui com a minha picareta Ô, já tem carvão, mano Já tem carvão, isso é muito bom Já consigo fazer tocha e se eu achar ferro posso botar ele pra queimar também, né Tá, vou pegar primeiro as pedras, né Porque não faz sentido eu ficar tentando pegar o carvão com a picareta de madeira É muito devagar Vou colocar a crafting table aqui, vou fazer minha picareta de pedra E agora eu vou pegar bem mais rápido, ó Agora tá veloz Vamos aproveitar e pegar esse carvão todo que tá aqui também Tá, não vou pegar o carvão todo não Porque também não tem necessidade, né Vou fazer aqui mais alguns sticks E já vou fazer aqui outras coisas que eu vou precisar Tipo um machado, uma pá também que é importante Uma espada com certeza E agora eu vou botar tudo no lugar certo, ó Beleza, vou fazer aqui também algumas tochas Vou pegar mais um pouquinho de pedra E já vou fazer uma fornalha pra já ficar com ela no inventário Beleza, vamos fazer a fornalha aqui Pronto, tá, volta pra mim Minecraft table e vamos... Tô preso, tá, é só quebrar aqui Pronto, beleza Eu provavelmente não vou ter tempo de fazer uma casa gigante e tudo mais Porque eu quero zerar o Minecraft Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra zerar o Minecraft É encontrar algumas coisas, tipo ferro e tudo mais, né Gente, acabei de achar uma caverna aqui Olha o tamanho dela, mano Olha lá no fundo, tem até lávano lá no fundo, mano Tá, e tem ferro ali Eu vou tentar pegar aquele ferro Vou tentar chegar ali naquele ferro de alguma forma Porque aquilo ali vai ser muito útil pra gente, tá ligado? Muito útil Vamos passar pra cá com muito cuidado Olha ele aqui Vamos lá, ferro, dois ferros Ótimo, ótimo, ótimo Tá, mano, a primeira coisa que eu vou fazer Muita gente não vai gostar disso que eu vou fazer Mas eu vou ter que fazer É simplesmente um escudo, mano Primeiro eu vou vir aqui Vou botar esse ferro pra queimar Beleza, queimou os ferros Agora eu vou fazer o escudo Se não me engano, mano O escudo é assim, ó Deixa eu ver É assim Boa! Escudo pronto Beleza, eu vou botar o escudo aqui E agora eu tenho um escudo pra me proteger, mano Vamos pegar aqui de novo a crafting table Vamos pegar aqui a minha fornalha E agora, mano Vamos descer Vamos descer e vamos tentar enfrentar essa caverna aqui Que deve ter muito ferro aqui dentro, mano Tá, primeira coisa Eu vou tentar cair naquela água ali, ó Vamos lá, com cuidado Vai! Não! Boa! Nossa, mano Nossa, mano Quase que eu errei Olha isso Aqui é muito grande, mano Já encontrei mais ferro aqui Vamos pegar também Ai! Ali! Ali, ó Tô vendo Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Calma Aí, boa! Boa! Vai, vai, vai Ah! Meu escudo é útil, meu parceiro Meu escudo é útil Deixa eu ver se ele droppou aqui Não, droppou muita coisa não Vamos continuar aqui Pegando esses ferros Porque isso aqui vai ser útil pra caramba, mano Daqui a pouco eu vou fazer uma Uma armadura toda de ferro Eu posso fazer uma espada de ferro Vai ser muito útil Beleza Vamos adentrar aqui nessa caverna Eu acho que pra esse lado aqui que tem lava vai ser melhor Porque onde tem lava tem diamante Não é esse o lema? E tem mais caverna pra lá, ó Nossa, que caverna estranha de andada Deixa eu comer mais uma maçãzinha aqui Mano, pior que eu não sei se eu vou ficar sem comida Eu acho melhor eu não me aventurar nessa caverna agora Sem comida vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruim Vamos subir de novo Agora eu quero ver como é que eu vou subir Isso aqui no meu Vou usar água aqui ao meu favor, ó Uma outra coisa que eu quero fazer, mano É um balde de ferro Também vai ser muito útil pra mim Beleza Chegamos aqui em cima Agora é o seguinte Preciso de comida E tá ficando de noite, tá? De noite vocês estão ligados Que não é uma boa ideia ficar andando por aí, né? Vamos tentar achar uma vila, mano Porque uma vila eu acho que vai ser o ideal Pra gente achar comida Cama E às vezes até alguns ferros Algumas coisas a mais Tá, tem umas ovelhinhas aqui Eu acho que eu vou pegar elas também Porque aí eu consigo Além de lã Eu consigo comida E aí eu consigo passar a noite em segurança Vem cá, ovelhinha Vocês também Não ficam longe não Vem cá Vem cá, você também Não corre não Corre não, corre não Beleza Tá, agora eu preciso Que isso, mano? Que bicho que é esse? Olha o bicho, mano Ele virou uma bola É um tatu É um tatu O que que deve fazer com esse tatu? Ai, bate nele Desculpa, tatu Tá, eu preciso Dá pra pegar ele? Não dá pra pegar ele não, mano Deixa eu ver Tem outro aqui, ó Mano, que bonitinho É tatu Eu não sabia que tinha tatu aqui não, véi Por que que ele droga? Eu quero ver o que que ele droga Eu acho que quando ele fica assim Ele recebe menos dano, né? Ou às vezes nem recebe dano À toa Não, ele recebe dano sim E não droga nada, pelo visto Ó, tem uma vila ali, rapaziada Tem uma vila ali Bora, 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 bora Tá vendo ali luz? Lá no fundo? Vamos lá, vamos ver se é vila É vila, é vila Boa Vamos ver quem a gente vai conseguir nessa vila Dá licença, tatu Já tem um esqueleto ali na direita que eu vi Um creeper aqui em cima Ai, deixa eu sair de pé desse creeper Boa, sai de pé Boa, boa, beleza Beleza Fala, rapaz Vou fechar a porta aqui pra você, tá? Senão daqui a pouco você vira um zumbi aí E aqui, tem alguma coisa? Nada Não, rapaziada Essas casas suas aqui Não tem nenhum bauzinho pra mim, mano Fala, gole Protege a gente aí, viu? Por favor Deixa eu ver aqui Uh, que bonitinho O village pequeno Vocês não tem trabalho, né? Tá Oh, aqui, ó O que eu precisava, mano Isso aqui vai dar pra fazer muito pão E pão vai ser muito útil nessa nossa jornada pelas cavernas Vou pegar tudo aqui Tem melancia também, mas melancia eu não vou pegar não, mano Porque melancia, sei lá Se bem que dá pra pegar as melancias, né? É bom É mais comida no inventário Aqui a melancia enche tão pouquinho, mano Eu prefiro muito mais o pão, tá ligado? Caraca Caraca, olha que lobo bonito, mano Olha aqui Calma, mano Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Ai, quase que eu caí Ah, cadê ele, mano? Eu tenho um osso aqui Eu vou tentar usar esse osso pra domar esse lobo, mano Cadê o lobo? Lobo Oi, lobinho, tudo bem? Vira meu, vira meu Vira meu Ah, não virou, mano Tá, mano Eu tenho que tentar achar um esqueleto pra tentar pegar mais osso Pra pegar esses lobos, mano Pelo menos um lobo eu preciso, tá ligado? Vai me ajudar bastante aqui na nossa jornada Vai ser nosso amigo Mas só tem aranha e zumbi, mano Cadê os esqueletos que viviam aqui, mano? Olha, não tem esqueleto nenhum Sai, aranha Sai daqui, cara Você tá me atrapalhando, mano Nossa, cara Que aranha chata Sai, sai, zumbi Ah, não Se bem que vem cá Porque a carne em vocês vai ser alimento do meu cachorro Vem 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 Carne de zumbi Carne de zumbi Carne de zumbi Ui Tem mais aqui? Nossa, eu preciso comer, mano Sério, eu tô sem armadura Mano, eu tô levando muito dano É porque tá na dificuldade média também, né, rapaziada? Então, querendo ou não É mais difícil mesmo Não tá tão fácil assim O que você tá correndo de mim, cara? Tá com medo? Tá com medo? Ah, rapaz Preciso achar esqueleto Mano, é sério que não vai ter nenhum esqueleto por aqui? Ali, dois esqueletos Beleza Deixa eu só me alimentar aqui Mano, tem muito mob, velho Eu não consigo comer Vamos lá, deixa eu comer Beleza Agora vamos no esqueleto Vamos no esqueleto Vamos no esqueleto Olha, esse esqueleto já tá correndo de lobo, ó Já tá correndo dos lobos Ai, mano, tá difícil Rapaziada, eu vou ter que fazer o seguinte Dá licença Fechei Beleza Deixa eu me alimentar Isso Beleza Deixa eu subir ali meus negócios de comida Vou colocar aqui uma crafting table Vou fazer os pães que eu falei com vocês Olha isso, mano Olha o tanto de pão que dá pra fazer E vou te falar, tá? É muito melhor do que essa melancia aqui Mas tudo bem E agora, mano? Vem, vem Agora vem que eu tô... Agora vem Agora vem Cadê os esqueletinhos que estavam ali? Ali, ó Tem um ali, ó Que isso, mano? Os esqueletos estão em cima da aranha e estão rodando O que vocês estão fazendo, mano? Ô, calma aí Você não tá vendo a sua amiga rodando ali com o esqueleto em cima, não? Beleza Cadê o esqueleto que tava correndo, mano? Eu não consegui até agora, o moço Achei um Achei um Vem, vem Vem, vem Me dá seu gosto Boa Tchau Deixa eu correr daqui Deixa eu correr daqui Deixa eu correr daqui Ai, sai, 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 sai Beleza? Deixa eu comer um pauzinho Olha o tanto de zumbi que tá atrás de mim, mano Meu Deus Vem cá, esqueleto Beleza Mano Esse escudo eu vou até indicar pra vocês Isso aqui é útil demais, mano Útil demais Ah! Preciso correr, preciso correr, preciso correr Preciso correr Um coração, um coração de vida Um coração de vida Corre Vou comer aqui um pão Corre Corre, 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 corre Mais um pãozinho Vai, vai, vai Boa, boa, boa Já tô recuperando Vem, vem, golem Vem, golem Me ajuda, por favor Me ajuda, golem Ó, o golem tá me ajudando Ó Boa Boa, golem Toca aqui Eu não vou tocar na você não Senão daqui a pouco você vai achar Que eu tô tentando fazer uma coisa Vai, golem Isso, golem Olha, caramba Você é forte, hein, irmão Você podia vir comigo Me acompanhar aqui na minha jornada, hein Beleza, rapaziada Já tá até de dia Consegui quatro ossos E eu vou tentar esse cachorro aqui, mano Vamos ver se ele vai virar meu Ó Um Dove Um Virou Caramba Com um só ele já virou meu Boa Vem cá, cachorrinho Vem, vem Ah Mano, eu vou até tentar usar esses três Naqueles outros cachorros Vai que eu consigo dois Fala, cachorrão Vem cá Um Vem cá, volta aqui Dois Três É, esse não virou meu Tudo bem Ei, o que você ficou preso aí dentro, mano? Vem pra cá, vem pra cá Tá, deixa eu pegar tudo que tem que pegar nessa Nessa vila E vamos embora Porque a gente precisa zerar esse Minecraft Vou pegar aqui Toda essa palha que eu achar Pra fazer os pães, né Pra eu ter muito pão Vou pegar aqui também Deixa eu ver se tem algum baú por aqui agora E se não tiver, mano Eu já vou embora, entendeu? Eu não vou nem perder muito tempo aqui, não Ó, achei um baú Uh, tem pão Tem uns grafitezinhos E tem mapa em branco Eu não sei se é muito útil ter mapa em branco, né, mano? Ei, você tem alguma coisa aí? Deixa eu ver Ah, não Beleza Vem, ô cachorro Vambora daqui Porque eles não tem nada pra gente Ó, tem umas casinhas aqui em cima, mano Deixa eu ver se tem um baú Ó, mais baú Ah, capacetezinho de couro Mais palha aqui Outro baú Com folha de papel e graveto Nossa, mano Esses baú estão muito ruins Essa é a última casa que eu vou olhar Não, mentira É Não tem mais nada, mano Vamos embora daqui E vamos procurar Um pouco mais de ferro Pra gente fazer uma armadura completa, né? Mano, eu sei que nessas montanhas Olha só Sabia Eu sabia que ia encontrar Tem muito ferro Que fica exposto nessas montanhas de pedra, tá ligado? Eu vou usar essa montanha Pra fazer a armadura completa, mano Ó, daqui eu já tô vendo lá no fundo uns ferros também Então, vamos lá Vou pegar aqui os ferros Já vamos subir pra lá, mano Porque lá eu vi Porque subir pra baixo também é difícil, né? Tem um monte de ferro que tem pra lá Uh, tem um portal do Ender ali Quer dizer, um portal incompleto, né? Se fosse um portal completo, tava melhor Mas tudo bem Olha aqui, ó Mais ferro Olha isso, mano Portal incompleto do Ender Isso é legal Vamos ver o que tem aqui Coisa de ouro, quer ver? Olha lá Sabia Tá, pelo menos tem uma obsidian Tem sílex Maçã dourada Ouro E bola de fogo Eu não sei se essa bola de fogo vai ser muito útil, não Mas eu vou pegar porque, né? Vai que eu preciso dela pra... Mano Esse portal já tá praticamente completo Não tô nem acreditando, mano Não tô nem acreditando Olha isso Eu já tenho portal do Ender Mano, perfeito Tá Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tirar um print, mano Dessas coordenadas Porque eu preciso voltar pra esse portal Quando eu precisar, né? Ir pro Ender Eu não preciso fazer um portal do zero Tá Vamos fazer o seguinte Vamos deixar aqui, ó A nossa fornalha Enquanto ela vai queimando Alguns ferros que a gente já tem A gente vai pegando os outros que tem por aqui em volta Mano, tem uns ferros que eles ficam muito na beirada É difícil de pegar Olha isso, mano Olha isso aqui Qual que é a chance de eu furar um ferro desse aqui E sair lá embaixo E ter uma lava embaixo de mim, tá ligado? Mas vamos lá Estamos quase Olha isso, mano Tem muito ferro Eu nem sei se eu vou pegar todos pra falar a verdade, viu, gente? Porque é ferro pra caramba, mano Vamos ver os que eu já queimei aqui, ó Já jogar mais pra queimar Colocar pra ficar aqui do lado E já fazer aqui, ó Nossa primeira armadura de ferro Fazer a bota Beleza Rapaziada, minha picarita já tá quase quebrando, mano Quase quebrando a de pedra Pelo menos a próxima que eu vou fazer agora já é de ferro, né? Tô pegando aqui os últimos ferros Vou aproveitar, mano Ih, quebrou Quebrou Tá Vamos voltar lá pra nossa fornalha, né? Até porque já tá ficando de noite de novo E eu preciso fazer alguns equipamentos aqui, né? Vamos fazer a nossa calça Nosso capacete Tira esse capacete ruim, velho Sai daqui, capacete velho Não precisa ser mais, não E, mano, já vou fazer logo uma espada também de ferro Porque... À noite vocês viram como que é difícil, né? Pelo menos agora eu tenho meu amiguinho aqui pra me salvar Não é não? Inclusive, mano, a gente não deu um nome pra ele até agora Qual pode ser o nome dele, mano? Seu nome vai ser... Juninho Beleza? Juninho Ô, Juninho Chega aí, Juninho Fica aí comigo Porque agora a gente vai enfrentar alguns monstros aqui de noite, tá? Vou fazer aqui também um balde, mano Que é uma coisa que eu tô precisando bastante E vou também dar uma organizada no meu inventário Jogar isso fora Jogar isso fora Isso fora Isso fora Isso aqui eu vou deixar Porque eu posso alimentar o Juninho Acho que tá bom Calma Isso sai daqui Ah, esqueci de fazer a picareta de ferro, mano Deixa eu fazer aqui a picareta de ferro Beleza Inclusive, já que eu tô com a estante de ferro Eu já vou fazer tudo o que der de ferro, né, mano? Não precisa de ficar usando coisa de pedra Ih, tô com pouca madeira É, eu acho que eu vou ter que descer pra pegar mais madeira, rapaziada Isso vai ser desafiador, tá? Desafiador Deixa eu ver se eu deixei uma coisa nesse baú Não deixei Então eu vou pegar ele pra mim Vem, baú Beleza Tá, vamos fazer o seguinte Vamos comer nesse negócio aqui Vamos encher nossa vida Encher nossa comida E vamos lá embaixo buscar um pouco de madeira Eu acho que descer por aqui tá mais fácil, hein, rapaziada Tem só uma aranha aqui Mas a aranha a gente cuida dela rapidinho, ó É, agora eu tô full ferro, querida Escudo é bom, meu parceiro Sai, 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 sai Sai, sai Boa, boa, boa Tá Vamos pegar aqui a madeira que a gente tá precisando Beleza Eu acho que essa madeira já dá, mano Beleza, vamos subir de novo A gente meio que fez uma base provisória, né? Esse lugar aqui virou uma nossa base Pelo menos por um tempo Vou pegar esse ferro Vamos continuar aqui, ó Fazer uma pá Ih, se bem que eu preciso Transformar isso Fazer stick Beleza Agora vamos fazer aqui Nosso machado E fazer também a nossa pá Beleza, mano Tão ficando bem, hein Tão ficando cada vez melhores Ó, vou jogar esse aqui fora Porque eu não vou precisar agora Beleza Espada de pedra também não Vou jogar esse aqui fora também Tá, agora eu vou só esperar esse ferro tudo ficar pronto E aí a gente já vai direto pro Nether Beleza, rapaziada Já acabou aqui, ó Já queimou tudo que a gente ia que queimar Tá, vamos agora, mano Pegar isso aqui E eu tinha comentado que a gente ia pro Nether, né? Só que eu tô pensando Eu não sei se a gente vai pro Nether agora Ou se antes A gente não Não pega um pouquinho mais de De armaduras e tudo mais Quer saber? Vamos pro Nether, mano Eu vou encarar esse Nether agora Tá, vamos fazer aqui uma pederneira E vamos ativar Ativar o portal do Nether Olha, mano É o Nether não, né? Do Nether Mano, vamos lá Será que se eu for o cachorro vai também? Vamos ver Fui 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 Mano do céu Eu acredito que eu tô indo pro Nether já, mano Beleza Chega aqui no Nether Tá, não é o bioma que eu queria Mas Tudo bem Tô tranquilo aqui pelo menos É um lugar tranquilo, ó Tá vendo? Tem muita coisa Tá O que que eu tenho que fazer? O que que eu quero fazer aqui? Eu quero achar aquele bioma É... Verde, né? Ih, mano Tem... Já tem um javali ali, mano Isso não é legal Isso não é legal definitivamente Tá E eu tô sem água, mano A água também seria um ótimo item Pra gente ter aqui agora Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui, ó Alguns... Alguns materiais Pra gente fazer uma ponte Uma ponte em linha reta Até o bioma que eu quero achar Os Endermens, né? Porque pra quem não sabe Tem um bioma aqui no Nether, mano Que se não me engano É o lugar que mais tem Endermen no jogo Depois do The End Ou um dos lugares que mais tem Eu sei que nasce muito Endermen Olha, ó Já tem um ali embaixo, inclusive Mas Não é esse bioma ainda, mano Então Eu ainda não tô no bioma que nasce Então eu tenho que achar ele Pra isso Eu vou fazer uma linha reta, mano Vou ir em linha reta Até eu encontrar esse bioma Porque como eu não tenho mapa, né? Não tem nenhum mod Nessa gameplay que eu tô jogando com vocês Então eu não consigo ver pelo mapa Onde que tem esse bioma Esse bioma é aquele verde, tá ligado? Mas enfim Vamos indo devagarzinho assim, ó Uma hora a gente chega nesse bioma Tem que olhar, mano Se não tem um guest aqui também, né? Porque eu não quero... Ah lá Ah, encontrei, mano Olha lá Pra lá, ó Tá, eu já vou então, ó Já vou dar curva Já vou fazer a curva Eu vou precisar de um pouco mais de bloco, mano Eu vou ter que... Vou ter que pegar bloco aqui Não vai ter outra opção, não Vou ter que pegar muito bloco Porque senão eu não vou conseguir chegar até lá, não O bom é que esse bloco aqui Ele é muito fácil de quebrar Então eu consigo pegar muito dele Num tempo muito curto, tá ligado? Agora a gente dá aquela dobrada pra destra E continuo fazendo nossa ponte, mano Pelo menos eu já achei o bioma que eu queria Olha ele ali, rapaziada Eu tenho que ver se não é só aquele pedacinho Ou se realmente vai ter um bioma a mais pra lá, né? Mas vamos só chegando lá pra gente saber É, mano, tá ficando bem perigoso aqui, tá? Tem aqui uma parte do bioma Eu acho que eu vou... Olha lá, ó Tá vendo? Tem dois... Três enemies andando ali no fundo, mano Mano, tá Eu vou precisar de mais... Ai, olha o bicho que apareceu aqui Eu vou ter que matar ele, mano Eu vou ter que ir atrás dele Vai, 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 vai Ai Beleza Boa! Ainda consegui esse lançador dele, mano Oh, e tem duas flechas Boa Tá, esse aqui eu acho que ele não vai querer fazer nada comigo, né? Dá licença, meu parceiro Com licença, com licença Deixa eu ver se eu jogo ele pra lá Porque aí pelo menos ele não me atrapalha mais Ih Foi mal, não Não foi eu, hein, gente Não foi eu Preciso de mais blocos Então vamos quebrar aqui Ah, vamos quebrar aqui também, né? Porque aí pelo menos a gente consegue até ter um lugar maior Um espaço mais rebuscado pra gente conseguir colocar nossas coisas depois Mano, comenta aí embaixo, inclusive, se vocês gostam de série de Minecraft, mano Isso aqui não é uma série de Minecraft, né? Isso aqui é praticamente um filme Porque vai ter início, meio e fim E série, normalmente, a gente divide em várias partes Então comenta aí embaixo se vocês preferem que eu faça vídeos assim De início, meio e fim Ou se vocês preferem série, né? Que aí eu faço um episódio E provavelmente já teria acabado o primeiro episódio desse vídeo aqui Se fosse série, né? Vocês iam ter que ficar esperando sair o segundo Eu particularmente prefiro filme do que série, viu? Quando eu quero assistir alguma coisa, né? Obviamente Mas eu gosto de série também Tem várias que eu gosto Tá, vamos continuar agora aqui a nossa ponte Colocando bloquinho por bloquinho Até chegar no nosso bioma que a gente quer Mano, já dá pra ver os endermens andando por aqui, mano Eu vou com certeza cair por ali, ó Vou ficar por ali mesmo, tá ligado? Aí eu vou fazer uma base Onde os endermens não conseguem me atingir E eu consigo atingir eles E aí eu vou ter praticamente uma farm de endermens, tá ligado? Beleza, aqui agora já dá pra gente começar a ir pra baixo, né? Pra isso eu vou cair aqui Qual bloco que era? Eu acho que é esse bloco aqui Vou começar a fazer uma escada a partir daqui Porque aí a gente consegue já subir, entendeu? Faço uma escada e eu consigo subir sempre que eu quiser Sem precisar ficar colocando aquele monte de bloco chato Será que vai dar certinho, mano? Nossa, quase que deu, mano Não, mas talvez dê, hein? Ó, ó, ó Ah, rapaz, o Brenninho calculou certinho Tá, a gente desce por aqui E aí eu acho que aqui mesmo, mano Eu já vou fazer uma base, tá ligado? Eu vou só quebrar essa madeira aqui E eu acho que ela vai atrapalhar a minha base Na verdade eu posso até usar ela Pra começar a fazer o que eu preciso aqui, ó Eu preciso disso aqui, tá ligado? Um lugar assim, ó Com essa altura de blocos Que aí fazendo isso Eu consigo fazer com que os endermens não consigam me atingir E eu consigo atingir eles, né? Obviamente, daqui, tá vendo? É, rapaz, assim tá bom Eu ainda vou fazer melhor, mano Eu faço assim, ó Porque aí os endermens ainda entram aqui nesses lugares, tá ligado? Vamos abrir aqui também Embaixo Aqui a gente abre E aí aqui não precisa, né? Desse lado aqui também Acho que dá pra gente abrir dois blocos, ó Beleza É, mano Agora, teoricamente Eu acho que eu vou abrir um pouquinho mais, rapaziada Tá Pelo visto Minha picareta acabou Vou ter que fazer uma outra Mas aqui vai ser tranquilo, ó Vou fazer aqui os sticks E fazer aqui Ainda bem que a gente tem muito ferro Beleza A partir de agora É só acabar com os endermens Mas o primeiro que eu vou fazer Eu vou jogar aqui Muita coisa fora Coisa que provavelmente eu não vou usar Bola de fogo Cobumelo Coisa que só tá aqui pra encher Meu inventário, tá ligado? É, se bem que tem muita coisa aqui Que eu vou usar agora Tá, vamos tirar essa daqui também E vamos começar a atingir alguns endermens, ó Tá vendo? Eles ficam presos aqui Deixa eu atingir esse aqui também Que aí fica dois presos aqui E a gente consegue mais pérola ainda Olha só como que fica fácil Ficou muito fácil, mano Ficou muito fácil Eles não atingem a gente E eu consigo simplesmente pegar todas as pérolas que eu quiser Haha, já tem um ali Beleza Vamos acabar com esses outros aqui Pra vocês me atrapalharem Boa Deixa eu ver Só que a gente conseguiu três Três olhos Pérolas do Ender Beleza, mano Então já que tá fácil Vamos correr atrás dos endermens A gente faz o seguinte, mano Vamos atrás dos endermens, então Vamos olhar no olho deles Fazer eles virem atrás da gente Aí a gente Começa a fazer o que a gente precisa, ó Aquele ali, ó Será que ele consegue vir aqui pra cima? Vem, meu parceiro Vem, sai daí Tá preso? Se eu fizer isso aqui Ele vai ser obrigado a teletransportar, então Boa Foi obrigado a teletransportar E aí? Aí ele aqui, ó Esse é o conceito de estratégia, rapaziada Vem Tá com medo? Vem Nossa, você me droppou uma grama, meu parceiro Uma grama O que eu vou fazer com uma grama? Mas tudo bem Três pérolas E agora vamos atrás de mais endermens, né? Mas vocês viram como é que nesse bioma aqui Nasce endermens pra caramba, né? Olha lá, ó Tem um ali em cima, mano No meu Na minha ponte Já vou trazer ele pra cá E já vou levar ele também Vem, vem Ah, mano, você pegou o bloco Não, ele não pode pegar bloco, rapaziada Se ele pegar bloco Acaba dando uma chance maior De ele droppar o bloco ao invés do olho Pelo que eu percebi, né? Não sei nem se isso é verdade que eu tô falando Enfim, vou tentar pegar o máximo de pérolas Que eu conseguir E depois eu volto com vocês Rapaziada, tô matando o último endermens aqui agora Porque, mano Eu já tô cheio de pérolas Cheio de pérolas Tô até com mais do que eu precisava, ó Derrotei o último Tô aqui com um pack Com 16 pérolas E mais 3 Ou seja Já tô com pérola o suficiente agora Pra encher o portal inteiro do Ender Se precisar E ainda tenho pérola Pra fazer aquele olho do Ender, né? Que vai me mostrar o caminho Pro portal do Ender Então, agora A gente precisa fazer outra coisa A gente precisa achar Algum lugar que tenha Uma fortaleza, né? Pra eu conseguir derrotar alguns Blazers Já que eu não tenho muito apego Pra lugares e tudo mais Onde eu tô Eu vou sair andando por aí Procurando esse lugar No olho mesmo, tá ligado? Vamos ver se a gente encontra esse lugar Só andando por aí Vou pegar até alguns blocos Porque esses blocos vão ser úteis Pra fazer pontos Se precisar, né? E aí a gente já fica mais adiantado Mano, o Minecraft podia ter Uma espécie de mochila Olha como é que fica A mochila, mano O inventário Fica lotado Aí a gente tem que ficar jogando Um monte de coisa fora Coisa que seria até útil, ó Quer ver? Papel Não vou precisar agora de papel Baú também não vou precisar Se eu quiser eu pego depois e faço Osso Vou jogar um monte de coisa fora, mano Não quero nem saber Ah, vou jogar lã também Vou jogar Não sei, mano Não sei mais o que eu jogo Aqui, ó Cogumelo Beleza Tá O problema é que vai andando E vai pegando um monte de coisa inútil, né? Mas tudo bem Vamos chegar até aqui na pontinha E vamos continuar andando pra lá Que eu acho que vai ser útil pra gente Vamos descer aqui, ó Beleza Tem que tomar muito cuidado, mano Muito cuidado Porque a gente tá no lugar aqui Que é tudo lava Se eu cair nessa lava aqui Já era, tá ligado? Vamos lá Vamos fazer uma ponte aqui Pra gente conseguir Sei lá Encontrar uma fortaleza Mano, o problema aqui Oh Caramba Achei 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 Tá Quer dizer, achei mais ou menos, né? Eu sei que aqui então tem uma fortaleza Em algum lugar Uh Achei Calma Isso é perigoso esse bicho Beleza Também Vem Olha lá, já tem um blazer ali Tá, vamos fazer o seguinte Vamos Puxar aqui uma flecha e Ah Boa Acertamos ele Vem, meu irmão Vem, 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 vem Dá um jeito de De acabar com esse bicho, mano Fazer assim, ó E aí eu abro aqui E aí agora ele vem Né? Não vem? Não Tá, vamos fazer assim, ó Vamos fazer aqui também E ir avançando devagar Beleza Dá pra gente ir agora E agora, tá me vendo? Irmão, você não vai vir Aí, ó Boa, vem Toma 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 Boa Tá Vamos lá Vamos comer aqui Mano, eu tenho que ir com calma Tenho que ir com calma Eu já vou com esse aqui na mão Porque qualquer coisa eu fecho, mano Qualquer coisinha eu vou fechar Esse caminho, tá ligado? Mano, tô assustado Eu sei que tem outro por aqui, mano Eu tinha visto ele de longe Cadê? Ué Ó Ele sumiu, mano Cês viram que tinha outro? Tinha até um blazer, mano Tá, vamos pro outro lado lá então Que o outro lado deve ter alguma coisa Beleza Aqui tem lava Vamos passar aqui na lava aqui pelo lado, ó E aí a gente passa de boa Beleza Mano, mas tem que ir com cuidado Tem que ir com cuidado Mano, pra que lado eu vou, velho? Vamos começar pela direita aqui, ó Vamos começar pela direita Já tem coisa dropada aqui Ai, mano Esse negócio tá grande, hein Cheguei em lugar que não tem nada Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o esqueletinho que já tem aqui Vem, irmão Vem, vem, vem Cadê? Oi, oi Oi Veio Ele veio Ele veio, rapaziada Ele escutou, ele escutou Boa Boa, 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 boa Caramba, mano Tô com um susto, velho Tá, vem Beleza Boa Caramba, mano Ele já tava logo na esquininha Tá, vamos lá Vamos deixar aquilo ali Porque qualquer coisa a gente só corre pra lá e fecha Tem um pra cá, tem um Olha lá, tem dois lá, ó Já nasceu dois lá Beleza Vou fechar aqui Fechar mais ou menos também Porque qualquer coisa eu corro pra cá e fecho, tá? Aqui eu vou colocar uma assim, ó Pra mostrar que aqui é de onde eu vim, tá? Vamos pra esquerda agora Vamos pra esquerda Mano, isso aqui tá tenso, tá tenso Olha lá, ó Tem mais ali Mas não sei se vale a pena ir pra lá não, hein, rapaziada Vamos fazer o seguinte aqui, ó Já vamos fechar aqui Vem Aí, ó, veio Veio Beleza Aqui a gente já consegue, ó Derrotar ele também Hum, beleza Mano, eles não são muito fortes não, né? Tô percebendo que eles são mais fracos do que eu imaginei Mas tudo bem Vamos lá Vamos voltar aqui agora Eu tenho que achar Endermens Blazers Né? Blazes Mano, esse bicho eu vou enfrentar ele, rapaziada Eu vou enfrentar Vou enfrentar Vou enfrentar Beleza Ah, não é difícil não, rapaziada Sinceramente Eu vou enfrentar sempre agora De verdade Não é um bicho difícil de eliminar não, tá ligado? Aqui Boa, 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 boa Não, calma Calma Preciso fechar Boa Beleza Mano, isso aqui agora vai virar minha farm Vai virar uma farm pra mim isso aqui Ui Beleza Ui Calma Eu preciso recuperar Eu preciso recuperar Deixa eu fechar isso aqui, mano Que aí para de vir esses mobs, tá ligado? Tá Eu preciso agora destruir os que estão aqui dentro, mano Ai, mano Eles são muito fortes, velho Eles são muito fortes Vai jogar fogo, ó Vai jogar fogo Ai Boa, boa, boa Boa Um já foi Agora Esses aqui Isso Boa, 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 boa Agora eu preciso Fazer com que isso aqui vire uma farm Deixa eu pegar aqui Ai Come, come pão, come pão Boa, boa Eu preciso abrir aqui Ai Come pão Recupera Recupera, Breno Recupera Recupera Calma Calma, rapaziada Foi por pouco, tá? Por pouco eu não morro aqui Por pouco eles não me levam aqui, mano Tá Deixa eu recuperar toda a minha vida Pra gente voltar lá O pão vai ser ótimo nesse caso Deixa eu fechar isso aqui, mano Ai, que susto que você me deu Tá Vou pegar aqui, ó Colocar crafting table Vou fazer isso aqui virar negócio Choca esses negócios fora Esses negócios inúteis Beleza E agora eu vou fazer muito pão, mano Muito pão pra gente ficar de boa, tá ligado? Beleza Tenho pão de sobra aqui agora Vou pegar minha crafting table de volta Porque eu preciso da crafting table Eu preciso é dessas coisas aqui Beleza Vamos comer mais um pãozinho aqui Beleza Vamos abrir E, mano Na verdade Eu vou precisar de um pouco de bloco Então deixa eu entrar aqui Pegar uns blocos Porque eu preciso fazer uma farm ali, mano Beleza Acho que essa quantidade de blocos Já dá pra gente fazer alguma coisa Agora Vamos Vim aqui E Fechar Eles vão jogar Beleza Joga fogo Ai Pisei no fogo Olha lá, ó Jogando fogo Beleza Beleza, 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 mano Tá dando, tá dando certo Vou fechar aqui em cima também Pra eles não poderem passar Boa Boa, rapaziada Tá dando certo, mano Tá dando muito certo isso aqui Aqui agora a gente já consegue pelo menos Ver onde eles estão e tudo mais, tá ligado? A gente consegue até aqui, ó Atacá-los Ó Faço assim Eles vão jogar o fogo Não pegam em mim E eu consigo aqui, ó Simplesmente atacar todos eles, ó Vai, vai Isso Joga o fogo E aí Aqui a gente vai Ai Hum, pegou em mim Tá, tem que tomar cuidado, né, rapaziada Tem que tomar cuidado de qualquer forma Mas Aqui agora Com o tempo Eu vou conseguir muita varinha de plays Um Nasceram dois Nasceram dois Um já foi E o outro agora vai me dar A que eu preciso A última que eu preciso Vai, vai, vai Boa, rapaziada Mano Vou fechar isso aqui E vou deixar Vou deixar porque isso aqui vai ser muito útil Se a gente quiser Sei lá Vou até pegar a coordenada aqui, ó Porque se a gente quiser Fazer uma Uma farm Depois Ah, bem que eu vou zerar o Minecraft, né Não preciso disso agora Tá, preciso só voltar pra casa agora Eu vou lembrar onde que é a casa de volta E aí A gente já começa a tentar ir pro Ender Achei, rapaziada Achei aqui o portal Vambora 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 pro Overworld Chegamos Ih, tá chovendo Ui Tá chovendo Ó o cachorro aqui Ele não tinha ido comigo não Você tinha ficado aí, né Cachorrinho Ainda bem Porque lá foi tenso, tá Enfim Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui, ó E eu vou fazer Vou começar fazendo três só, mano Vai Ô Zumi Sai daqui, mano Você tá me atrapalhando Vai, cachorro Faz alguma coisa, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, cachorro Vai, cachorro Vai Ah Não, vai até merecer, mano Vai até merecer um agrado Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Toma Agradinho pra você Pronto Mereceu, mereci Tá, agora vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Mano, uma coisa que eu tenho que fazer Antes de ir pro Ender É um arco e flecha E bastante flecha, tá Porque pra quem não sabe, mano Pra derrotar o Ender Eu acho mais fácil Usando flechas E precisa de muitas flechas Muitas flechas mesmo Então Eu vou aproveitar que aqui tem cascalho, ó E vou pegar Alguns Ai Ah, mano Não, esse bicho não Esse bicho é muito chato, mano Esse bicho é chato Porque eu não tô dormindo E eles aparecem com mais facilidade E eu não consigo Eu não consigo atacar eles, mano Aí Boa 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 Vem 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 Eu sei que você quer vir Toma Vem Cadê o outro? Aqui Cadê ele? Vem Vem Toma Toma Vem Cadê ele? Aê Um foi Boa Vou até pegar aqui, ó Membrana Vem, vem Mais um Vem, mais um Vem Ó Vai descer Isso Ah, mano Então tchau Vou te deixar aí, tá? Deixa eu pegar minha Você vai ficar me atrapalhando? Ele vai ficar me atrapalhando, rapaziada Eu vou pegar aqui meus cascados Pra tentar pegar flint Porque o flint a gente vai usar pra fazer flechas E muitas flechas Vou fazer o seguinte, rapaziada Como essa é uma tarefa mais chata Eu vou atrás desses flint Vou pegar todos os flint que eu conseguir Depois A nossa missão vai ser achar Muita galinha E pegar muita pena, mano Eu vou fazer isso tudo em off E daqui a pouco eu volto com vocês Com essas flechas já prontas Rapaziada Enquanto eu tava aqui pegando umas galinhas, mano Eu encontrei aqui, ó Um bioma de selva, mano Que tem isso aqui E me lembrou que isso aqui pode ser muito útil, tá? Porque eu posso fazer aqueles Aquelas coisas de obra, né? Aquelas Aqueles andanhos E aí Eu não tô conseguindo pegar Eu acho que eu não tenho Um espaço aqui na minha mochila Olha só Já fiz várias flechas Tá vendo? Dois packs Tenho cinco aqui Sobrou ainda a pena Mas acabaram os meus flints Então acho que agora não vale mais a pena pegar a pena Tá Vou jogar isso aqui fora Porque isso aqui, mano Vai ser ótimo pra fazer andanho E andanho vai ser bom pra subir naquelas torres do Do Ender Dragon Tá vendo? Tá ligado? Pra destruir aqueles cristais Que ficam recuperando a vida dele Então vamos pegar aqui bastante, ó Eu acho que também não vai precisar de tanto assim não, né? Porque isso aqui já faz coisa pra caramba Tá Uma outra coisa que eu precisaria é linha Mas eu só tenho quatro, mano Eu acho que isso aqui vai ser pouco, sabia? Ó Olha lá Vinte e quatro só Tudo bem Tudo bem Vamos deixar isso aqui Que depois a gente faz mais Eu tô vendo que tem um deserto aqui do lado também, mano Deserto pode ser útil Porque pode ter templo Pera aí Eu acho que eu tô vendo um templo ali Ou uma vila Uma vila Olha, rapaziada Uma vila Uma vila Um templo Uh Achei um templo Tá Uma outra coisa que eu tenho que fazer É queimar esses frangos, mano Tá, deixa eu ir no pão por enquanto mesmo Mas eu sei que tem O que é aquilo ali, mano? Tá vendo uma coisa bem ali? Tá Deixa eu atravessar Eu só vou descobrir o que é essas coisas Depois que eu chegar lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou transformar isso aqui em madeira E vou usar essa madeira pra ficar Botando no chão, né? Pra eu subir e tudo mais Mano, não tô nem acreditando que eu achei um templo, mano Deixa eu só ver O que que é isso aqui, ó Porque Olha que bizarro, mano Eu não sabia que existia isso no Minecraft, não Olha É como se fosse um portal Daqueles que ficam Mas Ele tá inacabado Ou então Tá embaixo, né? Vamos ver Ah, tá embaixo Olha isso Tá Vai ter um baú por aqui, mano A gente só precisa achar Mano, eu não gosto De ter que cavar areia, mano Ela fica caindo Atrapalha pra caramba Deixa eu ir por cima assim Eu acho que vai ser mais rápido Era pra ele tá por aqui, né? Ah lá, achei Achei Boa Deixa eu ver É Tem aqui um machado Ah, inchada com um toque suave, mano Isso aqui pode ser útil Vou colocar no lugar dessa areia aqui Que eu não vou usar agora Pederneira Proteção contra projéteis Proteção contra fogo Mano, eu não vou precisar de proteção contra fogo agora É Tem nada de útil aqui Fiz isso tudo à toa Vou até jogar uns negócios aqui dentro, mano Que é bom que eu libero um pouco de espaço Tá Vamos entrar aqui no templo Porque pode ser que tenha diamante E aí o diamante vai ser muito útil pra gente ir pro Ender, né? Pra ir pro End, na verdade Tá Vamos ver Cai aqui Deixa eu comer um pouco de pão E vamos quebrar por aqui, ó Pra gente ir com muita tranquilidade A gente só não pode deixar nada Pisar aqui, ó Pronto Dito e feito, mano Vou jogar isso pra lá E vou pegar aqui Mano, acho que eu vou pegar esses ossos também, ou não? Não, acho que não tem necessidade Linha Linha é uma coisa que a gente tava precisando, mano Vou pegar aqui essa linha Deixa eu ver aqui Durabilidade perfuração Mano, perfuração Isso aqui é muito útil Linha eu vou pegar E acho que durabilidade Não vai ter necessidade, né, mano? Isso aqui é um speedrun Durabilidade não carga rápida Não sei se eu vou usar isso Porque carga rápida Eu acho que é pra esse negócio aqui Eu não queria, eu queria usar era Arco, flecha, né, mano? Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa útil Mais linha, beleza Tá Isso aqui já foi bastante útil Já dá pra gente fazer muita coisa Com o que eu consegui aqui nesse negócio Mano, que vila bonitinha, velho E grande também, né? Pelo visto É Ah, sabe o que eu posso fazer, mano? Posso dormir Que aí não fica parecendo aqueles Aqueles fantasminha Que fica voando lá de noite Pronto E aí é bom que fica durante o dia também A gente evita dor de cabeça desnecessária Tá, vamos lá Opa, baúzinho Me dá seu pão Opa, tudo bom? Tá pulando na cama aí, amigão? Caraca, mano Ele pula na cama de verdade Pula aí, deixa eu ver Ah, tá bom Não quer pular Eu também não quero ver se pular Tá, deixa eu ver se tem mais um baú aqui por cima Nossa, que escada gigantesca, mano Tá Pão, mano Ô, saudade quando esses lugares tinham Sei lá, um ferro, tá ligado? Um diamante Um negócio assim Nunca mais eu encontrei Amigão, vocês estão trocando alguma coisa útil aí? Deixa eu ver Não Tem um ferreiro Caramba, um camelo Mano Eu nunca tinha visto um camelo no Minecraft Que da hora Que da hora, mano Um camelo de verdade Tá, vamos pegar mais aqui Porque esse aqui vai ser Mano, sinceramente Acho que já tá na hora da gente começar a procurar O portal do Ember, tá? Já tá passando da hora Pra falar a verdade Vamos lá Vamos jogar aqui Ó, é pra lá É pra lá que tá o nosso portal Calma, eu preciso pegar de volta Beleza Deixa eu ver aqui Tá, é pra lá, ó Beleza Eu vou ter que fazer aqui Pelo visto, mano Uma espécie de barco Beleza Vamos fazer assim Fazer um barquinho Pronto Barquinho feito Agora Hora de pegarmos O oceano Em direção Ao portal do End Eita, quase que eu caí Vamos botar o barquinho aqui No mar Beleza E Montei no barquinho Tá Vamos jogar a pérola É pra lá Beleza Pode voltar pra mim Pra mim aqui Pérola Não peguei Não peguei Cadê a pérola? Cadê a pérola? Me devolve a pérola Mano, cadê a minha pérola? Ela caiu no mar, mano E subiu Ah lá, ela Achei ela Mas calma Deixa eu respirar Respirar Ela tá subindo de novo Mas eu quero pegar ela antes Vamos lá Vem cá, pérola Vem cá, vem cá Boa, boa, boa Caramba, mano Não posso perder essas pérola não Na moral Vamos continuar aqui Seguindo mais ou menos A linha que a pérola tinha falado Vamos navegar Rapaziada Esse aqui é o bioma de deserto Mais longo que eu já vi, mano Sério Ué Oh Eu tô embaixo Eu tô em cima do negócio Pera Bugou esse negócio? Deixa eu jogar pra cima de novo Não É aqui Chegamos, rapaziada Chegamos Chegamos, chegamos Chegamos Tá, volta aqui Volta aqui Eu sei que eu preciso de você Beleza É aqui embaixo, mano É aqui embaixo Vamos lá Vamos preparar aqui Pro lado Pra gente poder respirar Beleza De boa Vamos tentar Vamos tentar aqui agora Pronto Agora não tem água O que mais Agora teoricamente É só descer Vamos descer até encontrar Agora a Stronghold Que chama Ah, o templo lá Que tem o Portal do End Vamos lá Beleza Beleza, rapaziada Olha só Consegui Vim cavando aqui pra baixo E apareci logo aqui nessa sala Deixa eu comer aqui agora Porque estamos chegando no Portal Tá É, agora o jeito é achar Onde está esse Portal, né Que não sei se vai ser uma tarefa muito fácil Ah, mano Já tem Já tem zumbis aqui Já tem zumbis aqui Eu não sabia que ia ter Esse negócio Deixa eu quebrar Pronto Beleza O que tem aqui no meu vídeo Ahn Nada demais Deixa eu ver aqui Uh, outra picareta Vou usar Vou usar com certeza Tá Será que vai ter alguma coisa? Não Beleza Vamos ver pra cá mesmo É Tá Como eu apareci por aqui Vamos tentar vir pra cá também Porque eu sei que a Stronghold Deveria estar aqui próxima da gente, né Ah Aqui é sem saída, mano Tá Esse negócio sempre me deixa meio perdido Eu não faço ideia de pra onde que eu tenho que ir Vamos descer aqui, né, mano É o único lugar que tem pra ir Vamos descer aqui Ó Vamos entrar aqui agora Tá Aqui leva pro mesmo lugar Aí tem lá embaixo Tem esse negócio aqui, ó Aqui pelo visto Não tá levando lugar nenhum direito Nossa Tem muito lugar, na verdade Muito Olha isso, mano Tá tudo destruído aqui Vamos cair por aqui, ó Beleza Caímos aqui Vamos ver o que a gente vai achar Mano Bem difícil de achar, viu Eu tô perdido Rapaziada Olha o que eu encontrei Mano A biblioteca Normalmente tem um livro encantado Nessas bibliotecas, mano Vamos ver o que a gente acha Mano Não tô nem acreditando, velho Que emoção Calma Deixa eu quebrar esses negócios aqui Pra eu poder passar Aqui vai ter só aquele mesmo Vamos subir Normalmente tem uma escadinha aqui Que a gente sobe E aí lá em cima tem pelo menos Outro baú, né Acho que ele tá Ali, ó Lá no canto Vamos ver o que que tem aqui Mano Nem um livro encantado Mas tudo bem Tudo bem Tamo perto Tamo perto de achar o portal Rapaziada Eu acho que eu encontrei o portal Mano Eu acho que eu encontrei o portal Eu encontrei Calma, deixa eu trabalhar isso aqui Rapidinho Boa Boa Olha só Portal do Andy Inclusive, ó Só tem um olho do Andy ali, mano Ainda bem Que eu deixei pra fazer mais, né Ou seja, se tem um Eu preciso de dois Eu preciso de mais onze Onze menos três Nove Não Oito Então eu preciso de um Dois, seis, quatro Cinco, seis, sete, oito E aí eu ponho aqui agora Pego todos E vamos completar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove Dez Último Preparados? Três, dois, um Ah Portal do Andy aberto, mano Tá, deixa eu jogar algumas coisas fora Coisas que eu provavelmente não vou utilizar mais Mano, esse ferro eu vou jogar fora Essa fornalha eu vou jogar fora Deixa eu ver Cadê a crafty table que eu tinha, mano? Eu vou ter que fazer mais uma Porque aí eu vou fazer mais andanhe Deixa eu botar ela aqui Ah Ah E aí eu venho aqui com isso E faço mais andanhe Boa Cinquenta e quatro andanhe Já dá pra fazer muita coisa com esse andanhe É Tocha não vou usar mais Pedra pode ser que eu use Meu escudo já tá bem ruim, hein, velho Eu acho que eu vou fazer outro Será que dá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Dá Dá pra fazer outro escudo Esse aqui eu vou jogar fora também Isso aqui não vou precisar Esse aqui também não Mano, esses dois aqui Sinceramente não vou precisar O que eu vou precisar mesmo É fazer aqui o meu arco Que eu não fiz Eu esqueci de fazer o arco E agora, ó Vou precisar fazer ele aqui Outra coisa que eu vou fazer, mano É outra espada de ferro Mano, vou arrumar tudo, tá ligado? Vou ficar todo zerado aqui Todo Assim, com tudo no máximo Praticamente Pra eu poder fazer tudo, ó Isso aqui é o que eu preciso Eu vou colocar aí também Eu acho que eu vou Vou tirar essa E vou colocar essa maçã dourada Beleza, rapaziada Na verdade, vou deixar Esse pedregulho de ardosa Que é uma coisa que eu tô Com um pack inteiro aqui Então dá pra usar Preparados? 3, 2, 1 e... Calma aí Tem que comer pão, pô Calma aí Tem que ficar bem alimentado Antes de fruente Então, vamos lá, rapaziada Ai, estamos chegando Na reta final Vamos lá 3, 2, 1 e... Vai Entrar o fruente Ô, já entrou Já entrou Cadê o dragão? Calma Deixa eu subir aqui Calma Preciso pelo menos subir aqui Já estamos aqui, rapaziada Vamos começar, ó Já estourando ali Aquele cristal Que tá bem ali, ó Calma Será que sem pular Fica mais fácil? Acho que sem pular Vai ser mais fácil, né? Boa O primeiro já foi Lá no fundo agora, ó Será que vai? Quase Vamos lá Lá no fundo agora Lá no fundo Lá no alto Não Vou parar Vou parado Porque eu acho que parado Eu vou conseguir mais fácil Ô Não Aí não, pô Aí não, pô Achei que o Enio Tava querendo fazer alguma coisa comigo Mas não Foi o próprio dragão mesmo Tá, eu preciso acertar lá em cima, mano Pra acertar o cristal que tá lá Mas tá difícil, hein? Mano, não vou ficar gastando minhas flechas todas assim, não Deixa eu pelo menos pegar os cristais que estão mais embaixo Aquele ali, por exemplo Ó Tá lá, tá vendo? Tem que pegar esses cristais que estão mais embaixo Que eles estão mais fáceis E aí depois eu tenho que ver esses que estão mais no alto Passar longe aqui Que ele dá um ataque em área Toma, já tomou Ai Mano, calma Calma Deixa eu comer aqui Porque senão Não adianta nada Pra ele chegar até aqui E não conseguir ganhar, né? Vamos lá O cristal O outro cristal lá, ó Não acertou Vai Não acertou, vai Não acertou, não acertou Não acertou também Tá, deixa eu comer Enquanto eu vou esses Aqui, ó O dragão ali Aqui, ó O cristal lá, ó Vai Vai, cristal Boa Tá Vai o outro Ai Ele jogou uma bola Tá Aquele lá Vai Não Vai Agora vai, agora vai, agora vai Quase Vai Vai, 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 vai Mano, eu vou ter que subir, rapaziada Vou ter que subir lá naquele, lá no alto Vamos comer aqui Encher a barra de coisa E, mano Vamos subir aqui, ó Vamos botar bastante andame Bastante andame Eu não sei quantos que eu preciso exatamente Mas eu acho que tá bom Vamos lá, vamos subir Tomara que o dragão não venha aqui Não me atrapalha, dragão Não me atrapalha Será que deu, tá, mãe? Tomara que tenha dado Vai, fala que deu, por favor Fala que deu Fala que deu, fala que deu Olha lá, olha lá Tá vendo, dragão? Não deu, mano Não deu Não deu, rapaziada Ah, não Vou usar aqui, ó Vou usar esse aqui Esse aqui já vai me ajudar bastante a chegar aqui em cima Mano, ó Que Esse cristal já tá Coisado Vamos usar ele, então Pra acertar os outros lá, ó Que aí pelo menos a gente consegue Tá vendo? Ó Quase Vai Não Vai Vai, 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 vai Quase Vai Vai, 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 vai Mano Cristal difícil de acertar, velho Boa Acertei Tá, tem uns que ficam dentro de Dos negócios, mano Eu vou ter que tentar chegar até lá Não sei como, né, mas vou ter que chegar até lá Ó, o dragão vai, vai Vai coisar Vamos aproveitar esse momento, tá? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah lá, ele tá descendo, né? Esses momentos que a gente tinha que aproveitar Vamos lá, vamos lá Vai, ele tá subindo de novo, ó Ele tá subindo pra vir me buscar Ele tá subindo pra me buscar Deixa eu comer aqui Vai Vai daqui Sai daqui Se vier eu acertei Se vier eu acertei Ele tá vindo, ó Ele tá vindo, ó Ele tá querendo vir pra me jogar longe Deixa eu comer de novo Beleza Tem que encher minha vida, mano Mano, esse é o momento mais tenso que eu já vi Sério É um momento muito tenso Tá vindo ali, ó Eu posso acertar Deixa eu só Eu só não posso deixar o dragão vir aqui, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai É agora É agora Deixa eu ver E se ele vier pra cima de mim Eu tenho que ir jogar ele pra lá, mano Eu tenho que acertar a flecha dele pra ele sair perto de mim, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá quase Tá quase Calma Aí eu achei que tava vindo Achei que tava vindo, rapaziada Beleza Ah lá Deixa eu comer aqui Beleza Agora deixa eu quebrar isso aqui E... Pá Boa Boa, 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 boa Tá dando certo, rapaziada Ai Ele jogou a bola, ele jogou a bola, jogou a bola Boa, boa, boa Tá Deixa eu colocar uma água aqui Pegar ela de volta E ir descendo com ela, né, rapaziada Vamos descendo com a água aqui Enquanto a gente come Aí a gente agora pode, ó Bum Beleza Boa Boa Qual outro que tem? Qual outro cristal que tá a coisa nele? Ah lá, ó Tem um pequeno ali, ó Tem um cristal pequeno ali Eu acho que é o único, hein, rapaziada Eu acho que é só aquele agora, hein A gente vai parar A gente vai parar, a gente vai parar Vamos lá Nossa, ó Nossa chance, rapaziada Boa Vamos lá Vamos, pão Agora a gente quebra aqui E... Não Caramba Tá Não foi boa ideia ter feito isso, hein Não foi boa ideia Vamos pegar aqui De fazer os mandanhos E aí a gente agora coloca um pouco mais pra trás aqui, ó Ai Não, não tem um danho Coloca um pouco mais pra trás assim, ó E aí a gente consegue subir Comer aqui o pão de novo E daqui, ó Daqui dá Boa Mano, eu tô achando que ele não tem mais nenhum cristal dando vida pra ele Voltei Tô achando que não, hein Agora é só a gente acertar Só a gente acertar Deixa eu ver quantas florestas ainda estão Tá, ainda tenho bastante flecha Então dá pra gente acertar Vamos lá Ok Calma, tem que ser certeiro Mano, eu não posso gastar minhas flechas à toa não, rapaziada Eu sei que vocês querem jogar Olha lá Ele destruindo minhas coisas, mano As coisas que eu tinha colocado, ó Vem pra cá, senhor Você tá com medo? Tá parecendo que você tá com medo Ó, ele vai descer Vai descer Boa Ele descendo, mano A gente já consegue Ai Ai Ui Tá Não posso acertar ele, mano Aí Deixa eu ver o foco aqui Beleza Mano, eu não sei O que é isso que ele tá dando Ai Sai pra ele Não, não Não, não Caramba, quase que o Vader me matou, mano Tipo assim O que eu assustei agora foi a questão bizarro O tanto que eu assustei agora, vocês não tem noção não Vem Vem, 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 Dragonite Vem Vem Mano, por que ele tá ficando só longe? Não tá Não tem problema ele ficar longe, né? O problema é ele me acertar Mas tudo bem Vamos lá Mano, ele é muito difícil de acertar, velho Ah, sai daqui Sai, sai Mano, é muito difícil, velho Caramba, o Ender é difícil, de verdade Vamos lá, deixa eu ver o foco aqui Aproveita quem tá parado aqui, ó Pra acertar ele, ó Ó Vamos lá, rapaziada Devagarzinho Vai dando dano E vai tentando linha dele, mano Ó Vamos ver esse dele aqui, ó Ó lá, vira pra cá Tá chegando na metade da vida dele, mano Tome-lhe 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 Mano, tamo indo bem Tamo acertando muita flecha dele Ai Jogou a bola Mano, tamo indo muito bem Já passou da metade Já tá quase no final Mano, vai Esse sonho vai ser possível, tá, rapaziada? Vamos acertar, vamos acertar, vamos acertar Boa Tá, espera ele parar Parou Ó, ó Ó Vamos pegar, vamos pegar Ele vai virar pra cá, provavelmente, ó Ai Beleza, mano, mano, mano Tá quase Ai, ó lá, ó lá Ó lá, ele passando aqui perto Mano, ele tá no final já, rapaziada Tá quase, rapaziada Tá quase Vai ser possível, mano Vai ser possível Eu acredito Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam em mim ou não? Eu acredito Vai ser possível Jogou a bola Tudo bem Saímos Ó, ó Tá quase Tomou Mano, sério mesmo Se ele não me acertar aqui agora Eu ganho Ó, ele tá vindo Ele tá vindo pra Pra recuperar Não, tá não Vai, vai Vai, mano Tá difícil de acertar, rapaziada Tá bem difícil de acertar Muito bom, rapaziada Vai dar Vai, 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 vai Ai, mano Ele foi pra longe Deixa ele voltar Deixa ele voltar Deixa eu levantar Minha flecha tá acabando, viu, rapaziada? Não dá pra ficar tentando aqui agora, não Ó, ó Antes dele pousar Boa, rapaziada Olha a chuva de XP Chuva de XP Chuva de XP Ah, tem um anime atrás de mim, mano Chuva de XP Sai anime Eu vou zerar Eu vou zerar Eu vou zerar Não ia acabar comigo Zerei o Minecraft Olha isso, mano Pra quem nunca tinha zerado o Minecraft É assim que fica Esse é o resultado E assim Eu termino esse vídeo por aqui Esse vídeo foi longo A última vez que eu tentei zerar o Minecraft Esse vídeo teve uma hora e dez minutos Eu nem sei com quanto tempo esse vídeo ficou Mas Consegui zerar com êxito Se você gosta de vídeo de Minecraft aqui no canal Deixa muito like Se inscreve no canal Se vocês quiserem a parte 2 Na verdade assim A parte 3, né Posso até chamar a Natália E tentar fazer ela zerar o Minecraft O que vocês acham? Pois é Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Se vocês querem ou não Mais vídeos de Minecraft aqui no canal Inclusive falando de Minecraft, mano A Duda simplesmente fez um vídeo no canal dela Criando a minha casa no Minecraft Invadindo a minha casa, mano Então faz o seguinte Vai na descrição O link do canal dela tá aí na descrição Entra e vai lá E deixa um like no canal dela Porque assim, mano Ela invadiu a minha casa no Minecraft Mas pelo menos depois a gente se divertiu Entendeu? Então vai lá pra vocês assistirem o vídeo Ficou muito da hora E é isso Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti